E aí pessoal, beleza? Agora eu resolvi assumir minha mãe, eu sou conservador Rafael Cruz E aí pessoal, beleza? Eu vim aqui nesse vídeo pra falar com... Assim, eu acho que nesses últimos vídeos tem ficado meio confuso a minha posição, as minhas visões Porque se eu falo aqueles que eu tendo pra esquerda, muitas pessoas tipo pensam que eu já sou petralha, que não sei o que E não é bem isso Então eu queria dizer pra vocês, até muitas pessoas já pediram pra me falar da minha vida pessoal De como que eu sou eu, que eu vou falar aqui agora Até pra vocês entenderem que eu sou um pouco conservador, sim Olha só, por exemplo, eu venho de uma família tradicional Minha família tem meu pai, tem minha mãe, tem meus irmãos Apesar do meu pai e da minha mãe não viverem como um casal Eles estavam na mesma casa Eles escolheram, eles se separaram, mas escolheram ficar na mesma casa Pra poder criar eu e meus irmãos com a referência de pai e mãe E eu achei muito bom isso Além disso, eu tenho uma família tradicional Eu tenho um filho, sou casado com uma mulher E nós temos o pai, a mãe e o filho, bonitinho Nós temos uma família que é estabilizada, feliz A minha esposa trabalha, mas ela passou um tempo em casa Eu acho que é importante, dependendo do caso, a mulher passar um tempo em casa Porque ela passou um tempo cuidando do meu filho Provavelmente se fosse eu, eu não cuidaria tão bem quanto ela Então assim, eu tenho essa família tradicional Esse é um dos pontos que eu queria falar pra vocês Que eu não sou contra a família tradicional Eu acho que até, provavelmente, é muito difícil alguém ser contra a família tradicional Pra aproveitar esse gancho, eu quero falar que eu também Outro lado tradicional, eu não acho que o homem e a mulher são iguais Eu não acho que o homem e a mulher têm as mesmas capacidades Não acho, não acho Porque igual, como eu falei aqui agora A minha esposa cuidou muito melhor do meu filho Do que provavelmente eu cuidaria Eu poderia cuidar, teria que fazer muito mais esforço Mas cuidaria também, mas de um jeito assim, diferente do dela Que eu acho que ela cuidou melhor Outro ponto que eu sou conservador No aborto, por exemplo Eu não defendo que o aborto tem que ser banalizado E o casal fazer o aborto quando quiser Ou a mulher sozinha fazer o aborto quando quiser, não Não acho isso bacana, não Legalizar pra ficar aberto Todo mundo fazer aborto quando quer Não, não acho bacana isso Eu apoio os direitos individuais Direitos que não seja A gente não veja a sociedade só como o coletivo E tem que fazer o bem do coletivo E não sei o que Mesmo que eu tenha que pegar tudo Todo recurso, todo dinheiro do indivíduo Pra que o outro lá tenha condição Não, eu não concordo com isso Eu sou a favor dos direitos individuais das pessoas E que as pessoas tem que ser vistas como indivíduos E ter os seus direitos particulares Uma outra coisa que eu diria que é conservadora Eu não uso drogas Eu confesso que Isso pode escandalizar As vezes tem um vinho aqui em casa E eu tomo um golinho dele e tal Mas é bem pouco, assim Faz tempo que eu não tomo Nunca fiquei bêbado Nunca aconteceu isso comigo E não uso drogas E outra coisa que eu acho, assim Que muitas pessoas vão achar que eu sou caretão Mas que eu concordo É que tem uma banalização violenta de sexo na televisão Em músicas Falar de sexo não é um problema O problema é quando é banalizado Quando não é educativo Quando é... Praticamente incentivando as pessoas A não terem mais noção do que é... Não é certo É ético, sei lá Moral, assim Bom 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 uso do sexo Muitas pessoas estão perdendo esse bom uso E espero que vocês não pensem Que eu estou falando bom uso Tem que ser fechado Tem que ser de tal e tal jeito Eu estou falando assim O pessoal está Praticamente tratando os outros como objeto E aí muitos que defendem que Não, a gente tem que ser livre Esses não querem ser tratados como objetos Mas querem que o pessoal fale de sexo como objeto Então, resumindo a isso E assim Que eu não sou um cara nosso Eu sou um cara esquerdista Quero destruir a entidade familiar Quero destruir as igrejas Quero... Algumas igrejas eu até quero destruir Dá vontade Mas não Eu não sou esse tipo de cara Só que Eu recebi um comentário que eu gostei muito Que o... Eu não vou lembrar o nome agora do inscrito Me desculpe Mas falou assim Parece que você vive no mundo Dos rios carinhosos Tipo assim Que eu estou falando Uma ideia utópica Que todo mundo é bonzinho Não sei o que Só que agora eu queria Eu queria usar esse argumento Para falar com os conservadores Com as pessoas que Querem preservar os valores Que estão me ouvindo agora Nós não vivemos no mundo De rios carinhos carinhosos Música Música Música